Entre 1984 e 1996, Silvio Santos apresentou no SBT um dos programas mais famosos de ajuda da televisão brasileira, o Porta da Esperança. Basicamente, o programa realizava sonhos, dos telespectadores que mandavam cartas à emissora. Durante 12 anos no ar, o programa realizou vários tipos de sonhos, mas o pedido deste homem passou um pouco dos limites. Veja o que ele pediu a Silvio Santos. Um televisor, um vídeo e umas fitas pronó. Não tem nada, né? Ele pediu o vídeo, tudo bem. A televisão, tudo bem. Mas as fitas? As fitas, claro, porque vamos abrir as portas da criança. O Jorge, olha aqui, olha aqui. Isso aí deve ser o que? É francesa? Não, é americana. É americano? Isso aí é americano. Olha aí, ó. O que você acha? Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Vixe Maria! Estou feito na vida, Silvio. Não, tá, não. As boas mesmo não são essas, não. Essas são bem feitas, mas não são boas. Mas é que é... Não, essa aqui é... Essa é boa? Oh, essa aqui? Essa é espetacular. Olha o nome da fita aqui. Verdade. Como é o nome aqui? É o nome do senhor, Silvio. Garganta profunda. Nossa Senhora! Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.